Antes de olhar para o algoritmo em si, vamos fazer uma discussão apenas ilustrativa. E aí, considerando que o problema é binário, como a gente vai estar assumindo, então tem a classe aqui positiva em vermelho e a classe negativa em azul. E o algoritmo de aprendizado fraco, a gente já convencionou que vai ser uma decision stamp e que basicamente ela poderia escolher apenas a feature aqui na abscissa ou a feature na ordenada. Então ela seria ou uma reta aqui dividindo verticalmente os dois conjuntos ou horizontalmente. Mas fugindo aqui da decision stamp, só para fins de utilizar esse slide que já estava feito por um colega, vamos considerar que é o perceptron, ou seja, qualquer reta, no caso aqui bidimensional, ou no caso mais geral, será qualquer hiperplano que o perceptron eventualmente possa representar. Então, considerando, por exemplo, o primeiro classificador fraco, poderia ser um perceptron que criasse uma região, duas regiões de decisão, com base nessa reta aqui de separação. E aí a decisão seria, quem tiver à esquerda, por exemplo, a classe vermelha, quem tiver à direita, é a classe azul. Então esse seria o primeiro classificador. E no treinamento do bussing, a gente estaria colhendo quanto é, digamos assim, quais são os exemplos que eu estou errando. Que aqui no caso está nítido, que eu estou errando aqui nesses dois azuis de cima, e nesse aqui vermelho de baixo. De tal maneira que o peso deles deve ser incrementado. E isso acontece aqui nessa ilustração, quando a gente aumenta, então só para fins do exemplo, o raio aqui desses círculos, e daí esses agora, na nova iteração, ou seja, vou buscar agora um novo perceptron, mas agora os pesos já não são mais iguais. Esses pesos aqui, com os círculos maiores, são os representantes que vão ter, digamos, um voto de maior peso na escolha do novo classificador básico. Então isso continua, então eu vou acabar escolhendo um classificador básico, dois que façam realmente a separação entre esses. Porque na minha escolha eu devo levar em conta esse peso. Então, na hora de treinar esse classificador, ou na hora de escolher, aí eu vou levar em conta esses pesos, e aí aqui é um exemplo ilustrativo de um possível segundo classificador. E aí, quem é que passa a ter os pesos aumentados? São aqueles que estão sendo errados, ou seja, aqui eu tenho de tal maneira que o terceiro talvez se concentrasse aqui, certo? Esse é só um exemplo ilustrativo. E aí, no final, eu vou combinar todos esses, e de uma forma similar a uma árvore de decisão que cresce, com várias decisões, tanto fica complexa o suficiente, aqui também o boosting leva a uma, digamos, decisão final que pode ser sofisticada, sofisticada, e com sofisticada quanto nós queiramos, e a gente controla isso por esse número de iterações. Afinal de contas, se nós deixarmos esse número ficar muito grande, aí a gente pode recorrer naquele, um correr naquele problema de overfitting, ou seja, ficar muito viciado no conjunto de treino, e não generalizar bem quando a gente estiver usando o conjunto de teste de junto do de treino. Mas então, essa seria a ilustração geral do funcionamento de boosting. mas tem mais a gente deussian Obrigado.